Carnaval do Fantástico Avenida Central, beira o mar Vai num frevo deixado a um ano Por um trio elétrico Voando num ônibus um entre cem Comprimido no pé do seu mar Meu Deus é tripazinho Motorista que te ensinou a frecar Foi o tombo que teve o Brasil Com o balanço da dona Que atravessou sem olhar Motorista que te ensinou a frecar Foi o tombo que teve o Brasil Com o balanço da dona Que atravessou sem olhar Só o Brasil Só Só pra não ver O coqueiro a trepida Uma maré chega a engasgar Solução vagou um lugar quase teu Pupiei, cobrador confesso Foi brusco esse impacto De noite tive um pesadelo Febriu Vi o Brasil Capotando o peito Um tronibus frenético O meu manual de autoajuda Rasgou mal sinal Logo fosferou O rabino ortodoxo Motorista que te ensinou a frecar Foi o tombo que teve o Brasil Com o balanço da dona Que atravessou sem olhar Motorista que te ensinou a frecar Foi o tombo que teve o Brasil Com o balanço da dona Que atravessou sem olhar Só o Brasil Só 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 pra não ver O coqueiro a trepida Uma maré chega a engasgar O ból O bar 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto